Comecei por olhar para ti Vi uma porta aberta e entrei Cedi ao teu gesto de menina inocente E pensa Quero te amar e ficar doido Quero te olhar e ficar doido O que é que eu posso fazer para te afetar? O teu gestão não é forma de te alimentar Sou um rapaz novo e desempregado Mas sou dedicado Por isso dá-me a mão E vem comigo, deixa o teu umbigo E vamos viver uma ficção E vai comigo, deixa o teu umbigo E vai comigo, deixa o teu umbigo